Olá para todas vocês fadinhas artesãs, eu sou a Li e sejam bem-vindas ao canal LiArte. A fadinha de hoje é a Silver Mist, ela é uma fada da água. Se vocês quiserem ver as outras roupinhas de fadinha que a gente já fez no canal, eu vou estar deixando o link dos vídeos aqui na descrição do vídeo. E se você gosta dos meus vídeos, já deixe seu joinha, porque isso ajuda bastante no canal. Toda semana tem novos vídeos no canal, então se você não é inscrito, se inscreva e vamos lá começar. Então, anota aí o que a gente vai precisar. Linha Anne, na cor azul, dois tons diferentes. Esse aqui a gente vai usar pouquinho, por isso que tem pouquinho mesmo. E linha Anne, na cor amarela. Agulha e linha. Linha, tesoura, colchetes de pressão e a agulha que eu vou usar, agulha para crochê 1.5 milímetros. Então, vamos lá começar. Então, eu vou começar aqui com a linha amarela. Vou prender a linha na agulha. Eu vou fazer 17 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Então, pra começar a primeira carreira, eu vou fazer mais três correntinhas. Eu vou aqui na quinta correntinha e vou fazer o segundo ponto alto. Então, aqui a gente já tem dois pontos. Eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base até terminar a carreira. Então, eu estou terminando aqui essa carreira. E aqui no último ponto de base, eu vou colocar sete pontos altos. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base até o fim aqui da carreira. Então, eu estou chegando aqui no fim da carreira. Vou... Tô aqui no último ponto de base. Então, aqui já tem um ponto aqui e um aqui. Eu vou colocar mais cinco pontos aqui dentro desse ponto. Pra ficar no total de sete igual aqui. Então, aqui já tenho dois, um de cada lado. Vou fazer o terceiro... O quarto... Quinto... Sexto... E sétimo. Aqui, eu vou trocar de linha. Vou pegar aqui a linha azul. E pra prender aqui com ponto baixíssimo, vou colocar aqui a agulha e vou laçar a linha azul. Ficou assim. Então, pra começar a segunda carreira, eu vou fazer três correntinhas. E contando com essas três primeiras correntinhas, eu vou fazer dezesseis pontos altos. Um pra cada ponto de base. Então, esse foi o primeiro. No próximo, o segundo. No próximo. Terceiro. No próximo. Décimo. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto e décimo sexto. Agora, pra cada ponto de base aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Então, aqui a gente tem sete pontos, pra cada um desses sete pontos, eu vou colocar dois pontos altos. Então, aqui é o primeiro ponto, vou colocar dois. No segundo, coloco dois. Terceiro, vou colocar dois. No quarto, vou colocar dois. No quinto, dois. No sexto, dois pontos altos. E no sétimo, dois pontos altos. Agora, eu vou fazer quinze pontos altos, um pra cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dois, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Aí, chegamos aqui na curva, vou colocar dois pontos altos pra cada um dos sete pontos aqui. Então, o primeiro ponto, coloco dois. No segundo, coloco dois. Ponto alto. No terceiro. Dois. No quarto. Dois. No quinto. Dois. No sexto. Dois. E aqui no sétimo, já tem um, que foi onde a gente começou a carreira. Eu vou colocar só mais um aqui. E ficou assim. Então, eu vou pegar esse azul mais escuro, vou trocar de linha. Vou segurar os dois aqui. Vou segurar as duas linhas aqui, vou colocar a agulha aqui no ponto. E vou juntar aqui no começo com ponto baixíssimo. Vou levantar três correntinhas. Vou levantar três correntinhas pra começar a terceira carreira. Vou fazer dezesseis pontos altos contando com as três primeiras correntinhas que a gente já fez. Então, primeiro... Segundo... Terceiro... Quarto... Quarto... Quinto... Sexto... Sétimo... Oitavo... Oitavo... Nono... Décimo... Décimo... Décimo primeiro... Décimo segundo... Décimo terceiro... Décimo quarto... Décimo quinto... Décimo sexto... Agora, pra cada um daqueles 14 pontos aqui da volta, eu vou colocar dois pontos altos. Então, esse é o primeiro, vou colocar dois. No segundo, vou colocar dois. No terceiro, coloco dois. Quarto... Quinto... Sexto... 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 Sétimo... Oitavo... Nono... Nono... Décimo... Décimo... Décimo primeiro... Décimo segundo... E décimo... Terceiro... E décimo quarto. Agora, eu vou fazer 11 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Dois... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... E onze. Agora, eu vou fazer quatro meio ponto alto. Então... Um... Não vou fechar. Dois... Três... E... Quatro... E vou fechar os quatro. Vou virar... Vou fazer duas correntinhas. Vou no próximo ponto, vou fazer meio ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. E vou fechar os quatro. Agora, eu vou fazer 27 pontos altos, um para cada ponto de base. Então... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... Dezenove... Vinte... Vinte e um... Vinte e dois... Vinte e três... Vinte e quatro... Vinte e cinco... Vinte e seis... E vinte e sete. No próximo ponto, eu vou fazer cinco ponto alto dentro dele. Então... Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Vou fazer vinte e quatro ponto alto, um para cada ponto de base. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... Dezenove... Vinte... Vinte... Vinte e um... Vinte e dois... Vinte e três... E vinte e quatro. Eu vou virar. Vou fazer duas correntinhas. Vou fazer, no total, dezesseis pontos baixos, contando com as duas primeiras correntinhas. Então, esse foi o primeiro. No próximo... Segundo... No próximo... Terceiro... No próximo... Quarto... No próximo... Quinto... No próximo... Sexto... Sétimo... Oitavo... Nono... Décimo... Décimo primeiro... Décimo segundo... Décimo terceiro... Décimo quarto... Décimo quinto... E décimo sexto. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto. Vou fechar. Vou fazer dez ponto alto agora, um pra cada ponto de base. Então... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Eu vou virar... Vou fazer três correntinhas... Esse é o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer um total de dez ponto alto aqui. Então... Um... No próximo... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Dois... 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 Um, dois, três, quatro, e cinco. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto e vou fechar. E aqui, eu vou fazer dez ponto alto, um pra cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, sete, oito, nove, e dez. E dez. Agora, eu vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou contar quatro pontos aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, eu vou colocar a agulha e vou prender a linha com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou prender a linha com ponto baixíssimo. Aí, eu vou virar e vou vir fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Daqui. Daqui. Então, eu fiz aqui, um ponto alto pra cada correntinha. Cheguei aqui na parte do vestido de novo. Então, aqui eu vou fazer dez pontos altos, um pra cada ponto de base. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto e vou fechar. Vou fazer cinco pontos baixos, um pra cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto. E vou fechar. Eu vou terminar aqui a carreira com dez pontos altos, um pra cada ponto de base. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, nós terminamos aqui a sétima carreira. Então, eu vou virar, vou fazer três correntinhas. Vou fazer dez pontos altos aqui, contando com as três primeiras correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. No próximo, é meio ponto alto. E fecha. Cinco pontos baixos, um pra cada ponto de base. Um, dois, três, quatro e cinco. No próximo, meio ponto alto e fecha. Termina com dez pontos altos, um pra cada ponto de base aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, sete, oito, nove e dez. Vou parar aqui. Não vou seguir pra cá, não. Aqui é a parte da alça do vestido. Então, aqui eu já vou virar. E a gente terminou a oitava carreira. Então, a partir dessa carreira até a décima quarta carreira, vai ser o mesmo trabalhinho que a gente fez aqui. Dez ponto alto, meio ponto alto, cinco ponto baixo, meio ponto alto, dez ponto alto. Esse é o trabalhinho que a gente vai fazer até a décima quarta carreira. A mesma sequência que a gente fez aqui, a gente faz nas outras carreiras até a décima quarta, tá? Então, eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, eu terminei aqui a décima quarta carreira. Então, vamos começar a quinta carreira. Eu vou virar. Vou fazer duas correntinhas. E vou fazer dezesseis pontos baixos aqui. Então, esse foi o primeiro. No próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Vou fazer meio ponto alto. E vou fazer dez pontos altos aqui pra terminar. Um pra cada ponto de base. Então, um. Dois. Três. Dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Então, essa era a décima quinta carreira. A décima sexta e a décima sétima vai ser a mesma sequência que a gente fez aqui. Dez ponto alto, um meio ponto alto e dezesseis ponto baixo. Aí, na décima sétima, a gente vai voltar com dezesseis ponto baixo, um meio ponto alto e terminar com dez ponto alto. Então, duas carreiras fazendo a mesma coisa que a gente fez nessa daqui. Então, quando eu terminar a décima sétima, eu volto pra fazer junto com vocês. Então, eu terminei aqui a décima sétima carreira. Vou começar a décima oitava carreira. Vou fazer três correntinhas, é o primeiro ponto alto. Vou fazer dez pontos altos aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Um, dois, quatro, seis, sete, oito, dez. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto. E vou fechar. Vou fazer cinco pontos baixos. Um pra cada ponto de base. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto. Vou fazer sete pontos altos aqui, um pra cada ponto de base. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E sete. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto. Vou deixar na agulha. No próximo, meio ponto alto. E no próximo... Meio ponto alto. Vou fechar os três. Vou virar, vou fazer duas correntinhas. Vou no próximo ponto, vou fazer meio ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. E vou fechar os três. Então, a gente diminuiu aqui no fim e aqui na carreira, na décima nona no começo. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou no próximo, eu vou fazer meio ponto alto. Vou fazer cinco pontos baixos, um pra cada ponto de base. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vou fazer meio ponto alto. Vou fechar. E vou terminar a carreira com dez pontos altos, um pra cada ponto de base. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dois. Eu vou arrematar aqui. Então, o vestidinho ficou assim. Eu vou pregar o botão aqui na frente. Então, eu vou arrematar as linhas e vou pregar o botão. E já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, eu já arrematei as linhas e preguei os botões aqui. Então, vamos ver como é que ficou? Então, obrigada por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se alguma de vocês, fadinhas artesãs, fizerem esse vestidinho ou outro vestido do canal, posta a fotinha lá no Facebook ou no Instagram, marcando a hashtag Crochê para Bonecas com Liarte. Eu vou estar ansiosa esperando para ver. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito no canal. Compartilhe esse vídeo com suas amigas. Então, é isso. Obrigada por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho